Estamos chegando com mais uma edição do Jornal Regional e uma edição de expectativa Nesse final de semana os eleitores de todos os municípios do país estarão nas urnas para escolherem os novos mandantes E nós estaremos acompanhando os resultados e o andamento da eleição Tudo isso você vai conferir nos próximos dias aqui no Jornal Regional, no Plantão de Notícias, na nossa programação Mas agora vamos aos destaques de hoje Chegou a hora, neste domingo o Brasil vai às urnas para escolher presidente, governadores, senadores e deputados estaduais e federais Nesta edição, dicas para o eleitor que está naindo às urnas neste dia 2 de outubro Eventos em Magé, no município de Teresópolis e também em Rio das Ostras, marcam o encerramento do Setembro Amarelo nos municípios Mãe e filha são mortas na região dos lagos Rio Oil Guys debateu o futuro do setor e trouxe ao Brasil comitivas internacionais Pessoas com deficiência continuam sofrendo para entrar no mercado formal de trabalho Vamos trazer também o Plantão Policial, previsão do Climatempo e outras notícias das cidades e do país agora no Jornal Regional Bom, nós vamos iniciando esta edição desde já afirmando que na segunda-feira teremos um formato diferente Nosso jornalismo estará repercutindo nesta segunda-feira Os resultados das eleições nos municípios que acompanhamos mais de perto Não só Teresópolis, Magé, Guapimirim e Rio das Ostras Como também traremos resultados de outras cidades como Macaé, Petrópolis e os resultados gerais do estado do Rio de Janeiro e do país Então, nós estaremos aí analisando e destacando os principais fatos relativos às eleições deste final de semana Nas próximas edições do nosso jornalismo Porém, agora nós vamos ao noticiário das cidades Vamos ao giro de informações dos municípios Bom, vamos a um grande giro de informações por diversas regiões Começando por Magé, vale lembrar que este mês de setembro Foi marcado pela campanha de Setembro Amarelo Criada para justamente buscar conscientizar as pessoas como prevenção ao suicídio E vários eventos foram feitos em vários municípios por todo o país Para tentar sensibilizar a necessidade das pessoas também estarem atentas Aquelas que convivem no dia a dia Realmente uma questão que, lamentavelmente, tem ganho cada vez mais de importância E por isso mesmo o próprio setembro amarelo Ele se torna mais relevante E em Magé, uma caminhada na localidade de Mauá Encerrou a campanha Foi um trajeto de cerca de 1 km e 300 metros Entre a unidade de saúde da Favina e da Praia do Anil E o mirante de Mauá Onde foi divulgada a importância do cuidado com a saúde mental Segundo a vice-prefeita Jamino Cozzolino Durante todo o mês de setembro Foi feita a campanha para conscientização Uma causa importante Principalmente após a pandemia E esse é o compromisso do governo Que abraça todas as causas Bom, nós vamos seguindo ainda com o Magé Falando de duas obras importantes A primeira delas A realização da macrodrenagem do canal do Parque Caçula Uma obra de cerca de 500 metros de galerias Que visa justamente resolver um problema antigo Dos moradores daquela comunidade E também, após a conclusão Haverá a construção de um parque linear A nova área de lazer terá quadra de futebol Com grama sintética, playground, passeio público Quiosques e jardim com moderno paisagismo A notícia agradou os moradores Estou gostando muito porque as crianças precisam Porque aqui não tem área de lazer Para as crianças E eu acho... gostei Estou gostando da área de lazer A gente tem aonde vir, ficar, trazer, sentar, conversar Porque aqui não tinha isso O prefeito Renato Cozzolino Anunciou que o Parque Caçula Também vai ganhar iluminação de LED E um posto policial Todas as notícias de melhoria Fizeram o seu Luiz reforçar a necessidade Da população colaborar Aí descer no Rio Aí já vi de tudo Até sofá Sofá, televisão Tudo desce aí nesse balão aí Cavalo morto, cachorro Desce tudo Porque o povo O povo é que é culpado dos laimundícios Se fosse um povo Que cuidasse mais das coisas Ajudava bastante A Secretaria Municipal de Infraestrutura Também informou que 600 metros de ruas paralelas Ao canal Serão asfaltadas no bairro A Prefeitura de Guapimirim Divulgou vídeo Marcando a realização Das Olimpíadas Escolares 2022 Que foram encerradas essa semana O evento mobilizou jovens De diversas escolas Da cidade E foi organizado Pela Secretaria Municipal de Educação Jogos foram disputados Em vários espaços Como por exemplo Na escola Professora Cássia Leitão Em Parada Modelo Estava prevista Para a tarde Desta Sexta-feira Dia 30 Finalmente A inauguração Da creche Ou do Centro Municipal de Educação Infantil Do Parque Hermitage Essa obra foi anunciada Por várias oportunidades Foi sendo adiada Inicialmente O próprio governador Esteve na cidade No início do ano Fez uma solenidade No local da obra Posteriormente A expectativa Era para maio Foi tendo vários atrasos Devido a trâmites burocráticos Mas finalmente Estava previsto Para esta sexta-feira A inauguração Com o início das aulas Já marcado Para segunda-feira Dia 3 de outubro O PROCON De Rio das Ostras Abriu reclamação De ofício Contra a empresa 1001 Com base Em diversas denúncias E reclamações Que o órgão Vem recebendo Quanto a dificuldade Na marcação E agendamento De assentos Destinados A gratuidade Dos idosos O PROCON Questiona ainda O fato De uma diminuição Da quantidade Na frota de ônibus Nas rotas Casimiro de Abreu Rio das Ostras E Macaé Unamar Que vem causando Vários transtornos Aos consumidores Segundo o coordenador Executivo Do PROCON De Rio das Ostras Rafael Macabu É importante Que os consumidores Da cidade Tenham certeza De que a instituição Não vai permitir Abusos Pelas empresas Em Rio das Ostras Uma ação Também reforçou A importância Do setembro amarelo Confira mais detalhes Na matéria De Adriano Pereira Do portal Cidade 24 Horas Parceiro do Jornal Regional O setembro amarelo É uma campanha brasileira De prevenção ao suicídio Iniciada em 2015 O mês de setembro Foi escolhido Para a campanha Porque desde 2003 O dia 10 de setembro É o dia mundial De prevenção ao suicídio Em Rio das Ostras Teve uma ação Que marcou o mês de setembro Nós estamos reunidos aqui Para poder promover vida Para falar sobre essa prevenção O que é um fator de risco O que é um fator protetivo Como é que podemos falar Falar sim Sobre prevenção do suicídio Mas como falar Então nós estamos aqui reunidos Uma roda de conversa Para poder falar sobre o tema E é importante A gente psicoeducar As pessoas Para poder falar Falar é importante Mas como falar sobre suicídio O suicídio é uma triste realidade Que atinge o mundo todo E gera grandes prejuízos A sociedade De acordo com uma pesquisa Realizada pela Organização Mundial de Saúde A OMS Em 2019 Foram registrados Mais de 700 mil suicídios Em todo o mundo Sem contar com os episódios De subnotificados Pois com isso Estima-se mais de 1 milhão de casos Porque sabemos que a maior parte Dos suicídios Tem cerca de 98% Dos casos de suicídio Tem uma doença mental por trás Então quando trazemos a sensibilidade Um olhar Uma escuta mais ativa Sobre o adoecimento mental Sobre como podemos prevenir Como podemos ajudar a pessoa Que está do nosso lado A aliviar essa dor Já estamos salvando uma vida No Brasil Os registros se aproximam De 14 mil casos por ano Ou seja Em média 38 pessoas Cometem suicídio por dia Nós temos um grande índice Não só no Brasil Mas em todo o mundo De suicídio E a escolha Por ter um setembro amarelo É falar sobre isso E ressignificar Trazer realmente O significado da vida E uma nova perspectiva O encontro aconteceu Na unidade do Cultura Centro de Ensino Em Rio das Ostras Esse é um tema Que já era relevante No passado E com a vinda da pandemia Afetando a saúde mental Das pessoas Se tornou ainda mais importante Então a gente Está fazendo tudo O que a gente pode Para poder apoiar Essa iniciativa E fazer com que Mais e mais pessoas Elas possam ser ajudadas Através dessa campanha Não podemos terminar Esse primeiro giro De informações das cidades Sem registrar Um evento Que vai movimentar A cidade do Rio de Janeiro Mas que tem Grande interesse também Para todo o Norte Fluminense E especialmente As regiões da Bacia de Campos E também para a cidade Rio das Ostras É questão da Rio Oil Gás Que começou na segunda-feira Dia 26 E prosseguiu Até esta quinta-feira Dia 28 As principais empresas Do ramo E também autoridades Estiveram participando Desses quatro dias de feira A expectativa Era reunir mais de Quatrocentos expositores Nacionais e internacionais De nove países Inclusive a Áustria Que volta ao Rio Oil Gás Após oito anos E países como Irã e Angola Que a gente vê até uma foto Com a delegação de Angola O país vem pela primeira Veio pela primeira vez A Rio Oil Gás É realmente um grande evento E vamos torcer Para que dali Tenham saído Bons negócios Para que também Possa contribuir Para o desenvolvimento Econômico do estado do Rio Bom, nós vamos agora Trazer informações Nacionais Notícias Do país e do estado Que foram destaque Nos últimos dias Vamos começando agora O giro de informações Nacionais E a gente fala Que o trabalho formal Ainda é desafio Para a pessoa com deficiência Confira a matéria Da TV Brasil Rio de Janeiro Toda empresa no país Com 100 funcionários Ou mais É obrigada pela lei de cotas A ter de 2 a 5% Dos cargos Preenchidos por pessoas Com alguma deficiência Uma das maiores barreiras Não são as barreiras físicas As maiores que eles encontram São as atitudinais De compreender Essa pessoa Que ela pode ocupar Vários espaços E não mapear cargos Então, ah Uma pessoa que tem alguma deficiência Não pode realizar alguma atividade Será que não, né? A Tainá, de 25 anos Que é deficiente auditiva Entrou no Senac Como jovem aprendiz E um tempo depois Conseguiu o emprego De auxiliar secretária Para ela A maior dificuldade Foi o processo de comunicação A falta de acessibilidade A língua de sinais Por exemplo Num atendimento No momento que a gente Forse comunicar E a pessoa não souber A minha língua Isso é um grande desafio No Brasil Segundo o IBGE 17 milhões e 200 mil pessoas Possuem algum tipo De deficiência Isso representa 8,4% Da população Se tratando de emprego Essas pessoas ainda Enfrentam muitos desafios Para tentar melhorar Esses números Em Araras Existe há 16 anos A AVIDA Associação para a valorização E inclusão Das pessoas com deficiência Atualmente A AVIDA Possui um banco Com 200 currículos Cadastrados Depois que eles estão Cadastrados aqui Eu encaminho Para as vagas De emprego Qual é a maior dificuldade Dessas pessoas Para entrarem No mercado de trabalho É ter a qualificação Mínima Hoje em dia Que é o ensino médio Completo Ou alguma empresa Que não esteja Adaptada Para receber Essa pessoa Termina amanhã No Rio de Janeiro O segundo Festival Nacional De Matemática O encontro Reúne estudantes E pesquisadores Em atividades Que mostram Que a disciplina Pode ser mais Acessível E divertida Quem disse Que uma bicicleta Precisa de rodas Para se movimentar Eles acoplaram A pista Como uma concavidade Para se encaixar Com cada vértice Do quadrado Fazendo com que A bicicleta Se movimente Essa é apenas Uma das atividades Interativas Do Festival Nacional Da Matemática Que traz ainda Xadrez gigante Robótica E outros desafios O IMPA Instituto de Matemática Pura e Aplicada Promove o evento Com o objetivo De desmistificar Esse bicho papão Uma disciplina Considerada vilã Para muitas pessoas Ao todo 8 mil alunos De 179 escolas Devem visitar O evento Que está na segunda edição O Festival Nacional Da Matemática É gratuito E aberto ao público Durante os três dias Do festival Os visitantes Vão participar De palestras Oficinas Exposições E mesas redondas Que são novidade Neste ano Nós queremos transmitir O quanto a matemática Encantadora É útil É instigante O quanto pode ser Uma fonte De entretenimento E de diversão É para fazer sorrir É para que essa garotada Saia daqui Com os olhos brilhando E com vontade De fazer matemática E quem sabe Até de vir Estudar no Imbro Vamos ao nosso intervalo Na volta Vamos trazer Informações importantes Para o dia da eleição Falar sobre Essa reta final O que você Pode E deve Fazer Como eleitor E também Vamos estar repercutindo O plantão policial Dos últimos dias Em instantes Aqui no nosso Jornal Regional 2 de outubro É o dia do primeiro turno Das eleições Eleitoras e eleitores Vão às urnas Votar para os cargos De deputado federal Estadual Ou distrital Senador Governador E presidente Neste ano Mais de 156 milhões De pessoas Estão aptas a votar Você sabia Que esse ano Nós votamos Para cinco candidatos? Deputado federal Deputado estadual Senador Governador E presidente Então Essa aqui é a ONU Eletrônica Bora aprender Como é que vota? Deputado federal Quatro dígitos Conferiu foto Conferiu o partido Deu tudo certo Confirma Deputado estadual Cinco dígitos Deu tudo certo Conferiu seu voto Confirma Senador Apertou errado É outro candidato Corrige E confirma o voto Ok Deu tudo certo Confirma Governador Dois dígitos Foto e partido Tudo ok Confirma Presidente Cuidado Para não votar No governador No lugar do presidente Votou Conferiu o voto Confirmou Lugar de mulher É na beleza Venha conhecer Nossos tratamentos De harmonização Orofacial Com a doutora Cláudia Facioli Elevando a sua autoestima Limpeza de pele Pino em químico Hidradermoterapia Skin booster Laser terapia Jato de plasma Bioestimuladores Botox Preenchimento facial Bichectomia Lipoaspiração de papada Fios de PDO Tratamento de olheiras IPRF Tratamento de rejuvenescimento Nossa clínica é preparada para o tratamento da mulher A beleza é o diagnóstico para melhor da autoestima Agende uma avaliação Telefone 21-99615-1717 Ou 21-971-265723 Shopping da Praça Sala 410 Centro de Magé A beleza é o diagnóstico para melhor da mulher A beleza é o diagnóstico para melhor da mulher Médico Tratamento rápido, eficaz e acessível para doenças e lesões que precisam de atenção Imediata e de especialistas certificados Tomografia computadorizada Ressonância magnética Ecocardiograma Eletrocardiograma Mamografia digital Raio-X digital Desentometria óssea Ultrassonografia Todos os exames com diagnósticos precisos Faça consulta e exames com segurança Estrada do Bananal 1940 Localizado em Guapimirim Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro Telefone 21-263-263-16 Clinica Arroba Speedmag Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro Chegando para o nosso segundo bloco De imediato vamos falar de eleições 2022 Trazendo algumas informações importantes Para você que vai estar aí votando Escolhendo os seus representantes Vale lembrar que estaremos votando neste domingo Em cinco cargos Para deputado estadual Deputado federal Senador da república Governador e presidente da república Destacando também que no caso de senador Dessa vez estaremos elegendo apenas um Isto porque no pleito passado Foram eleitos dois senadores Nós temos três senadores Então temos sempre essa alternância Numa eleição a substituição Ou reeleição de um dos que está no mandato E na eleição seguinte Os outros dois é que passam por esse processo As outras duas vagas é que são Disputadas Temos 46 deputados federais Na bancada do Rio de Janeiro E 70 deputados estaduais Na LERJ Bom, vamos agora então A dicas para você eleitor Bom, e diante de tantas fake news E de tantas desinformações Que estão no ar aí Por conta da disputa polarizada Das eleições presidenciais Nós vamos tentar ajudar um pouquinho Você a saber o que está na lei Afinal de contas Hoje temos mais gente querendo desinformar Do que informar no meio político Pelo menos é o que parece Olhando pelas redes sociais Mas confira alguns vídeos trazendo informações importantes do Tribunal Superior Eleitoral Anota aí o que você precisa apresentar no dia da eleição Um documento oficial com foto? Sim, só isso Se você quiser Também pode levar o título de eleitor Para não precisar decorar o local de votação E você sabe, né? Existem o título de eleitor físico e o virtual Que é o aplicativo e-título Se você já cadastrou a biometria Pode mostrar só o app Nem precisa de um documento oficial com foto Agora se você não cadastrou a biometria Aí sim, precisa de um documento oficial com foto 2 de outubro é o dia do primeiro turno das eleições Eleitoras e eleitores vão às urnas Votar para os cargos de deputado federal Estadual ou distrital Senador, governador e presidente Neste ano, mais de 156 milhões de pessoas Estão aptas a votar É fato Quando a sessão eleitoral abre A urna não tem voto dentro A prova disse a zerésima O documento que a urna imprime Assim que é ligada Para atestar que ninguém votou em candidato algum Depois de impresso Esse documento vai ficar na porta da sessão A partir desse ano A urna eletrônica dá um segundo Para você conferir na tela Em quem está votando Só então libera a confirmação do voto Isso é fato Mas tem um boato circulando por aí Dizendo que o voto pode ser anulado Se a eleitora ou eleitor apertar confirma Enquanto o alerta de conferir o voto Estiver sendo exibido no rodapé da urna Não é verdade Apertar a tecla verde durante esse um segundo Não interfere em nada no seu voto Não deixe as fake news irem para as urnas Vote consciente e sem desinformação Saiba o que é fato ou boato Por meio de fontes seguras Está sabendo que a única coisa que você precisa levar No dia da votação É um documento oficial válido com foto, né? Pode ser o seu e-título Desde que a sua foto apareça nele É mentira que a justiça eleitoral Obriga o uso de máscara na sessão E exige o comprovante de vacinação para votar, viu? Você também pode levar o seu celular sem problema nenhum Só não pode entrar com ele na cabine de votação Sim, você pode usar a blusa do Brasil no dia da votação De forma individual, eleitoras e eleitores podem vestir qualquer camisa De qualquer cor, como o verde e amarelo Pode até blusa de partido político O que é proibido é combinar a roupa com os amigos e fazer aglomeração Distribuição de santinhos e boca de urna também não pode Viu nas redes sociais que a camiseta da seleção está proibida? Isso é boato Não deixe as fake news irem para as urnas Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras Vamos a outro giro de informações pelos municípios Algumas informações importantes para você O mês de outubro não marca só as eleições Também marca o início do outubro rosa E a programação em Petrópolis neste sábado, dia 1º Vai marcar a abertura desse mês De ações de cuidado e prevenção ao câncer de mama Com um evento no Centro de Saúde Coletiva A partir de 9 horas da manhã Os atendimentos serão feitos até as 16 horas por ordem de chegada Como pode ser visto aí no banner, consultas, exames, mamografia, avaliação, roda de conversa E ainda serviços de maquiador e cabeleireiro e exposições de fotos Em Teresópolis divulgado mais um resultado de exame das amostras coletadas e analisadas Pelo Laboratório Bacteriológico de Análise de Água para Consumo Humano Nas fontes da cidade A Secretaria de Saúde divulgou a situação das 13 fontes do município Mais uma vez, a do perpétuo estava sem água para a realização da coleta Mas estavam impróprias as fontes Amélia, Granja Guarani, Talmaturgo e Tijuca O posto de saúde da família de Vargem Grande, no interior de Teresópolis Recebeu um público expressivo nesta quarta-feira, dia 28 Para a realização de mais uma ação social Além de ações como consultas de vacinação Os moradores de Vargem Grande, atendidos pelo CRAES Centro de Referência de Assistência Social de Bom Sucesso Desde o mês de abril, receberam a ação social itinerante Promovida pela unidade Foram realizados cerca de 200 atendimentos Entre cadastros, registros de pesagem e também atualizações de cadastro Vamos relembrar que em Magé O Bicentenário da Independência foi comemorado com desfiles cívicos Confira mais detalhes O Bicentenário da Independência do Brasil foi celebrado em Magé Com desfiles cívicos em Piabetá e Mauá Depois de dois anos sem desfile por conta da pandemia da Covid-19 A Prefeitura reuniu 83 instituições na Avenida Santos Dumont em Piabetá E mais 34 na Orla do Anil em Mauá Todas as nossas unidades escolares participam hoje desse desfile Unidades particulares, unidades estaduais Hoje é um momento de festa, é um momento de confraternização Tudo pelo Brasil, pelo nosso município Além das escolas, estiveram presentes o Corpo de Bombeiros Defesa Civil, representantes da Secretaria de Segurança Pública E blocos da Educação e da Saúde Foram anos e anos e anos sem ter esse desfile cívico Principalmente do dia 7 de setembro da Independência E a gente vem com esse ar de resgatar as tradições da nossa cidade E nunca poderemos deixar de lembrar a importância do dia 7 de setembro É independência e a gente precisa mostrar isso para esses jovens, para essas crianças Que muitas das vezes não entendem E através da arte, através da cultura, a gente consegue fazer toda essa demonstração Então, que venham mais dia 7 de setembro E com certeza a gente a cada dia vai melhorar para fazer mais e mais bonito Seu Inácio, morador de Piabetá, também tem boas lembranças dos desfiles de 7 de setembro Tudo com a minha filha, há quatro anos atrás, ela era, desfilava aqui Hoje é professora dos Cozolinos e da Prefeitura de Magé E vai desfilar aí hoje Estou muito alegre por causa disso A minha filha vai desfilar com a turma dela Mesmo de muletas, a dona Maria da Glória não perdeu o desfile de Mauá Eu sempre amei, sempre gostei Meus filhos desfilaram muito Meu neto, hoje eu tenho minha irmã Que é fantástica aí na educação E eu estou muito feliz Estou acidentada, mas eu vim aqui Para ver esse desfile Muito lindo, muito lindo Eu sempre amei, sempre gostei Meus filhos desfile Em dê-la, desfile Eu sempre amei, sempre gostei Meus filhos desfile Duas informações agora para moradores E também para quem estiver passeando Por Rio das Ostras Nesse final de semana A Secretaria de Meio Ambiente Informando que o Parque Municipal Roberto Pereira Inocêncio Em Mar do Norte E o Parque Municipal dos Pássaros Que a gente vê aí Na entrada do parque Fica ali no Jardim Marilé E estarão fechados nesse domingo Dia 2 em virtude das eleições A outra é uma dica cultural É a Mostra de Dança Expressarte Os Amantes da Dança já tem um bom programa Para o final de semana em Rio das Ostras O Teatro Popular será palco da Mostra Realizada pela Voal Produtora Nesse sábado, dia 1 e domingo Dia 2 a partir das 19 horas Com o objetivo de conectar os artistas de dança com o público Proporcionando aí momentos especiais Para os espectadores E os mais de 20 grupos que estarão participando Momento agora de trazer a previsão do Clima Tempo Nesta sexta-feira o tempo ainda segue muito instável Em parte do sudeste do Brasil A chuva volta a acontecer de forma moderada no estado de São Paulo Incluindo áreas do litoral, região da capital E também cidades como Itapetininga, Presidente Prudente e Bauru O sol até aparece nas áreas do extremo norte paulista E a chuva se concentra no período da tarde Por outro lado, todo o litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo Ainda com condições de chuva que pontualmente podem vir com moderada até forte intensidade As áreas do interior fluminense com previsão apenas de garoa Também pode garoar na região da zona da mata Mas na capital Belo Horizonte O dia ainda vai ser marcado por muitas nuvens E pode chover de forma forte no período da tarde As demais áreas do centro e também do noroeste mineiro Com pouca chuva prevista Mas com risco de raios e rajadas de vento O tempo ainda segue firme no extremo norte de Minas Gerais Em São Paulo a máxima não passa dos 19 graus Em Vitória a máxima de apenas 25 graus 23 em Belo Horizonte e também no Rio de Janeiro Vamos ao nosso noticiário policial Vale lembrar que devido à legislação eleitoral As polícias acabam com seus trabalhos muito restritos Nesses dias que antecedem a eleição Isso porque pela lei não é permitido A maioria das prisões acaba não sendo permitida A não ser alguns fatos isolados Vamos conferir os casos que podem ser passíveis de prisão E infelizmente outros não Digo infelizmente porque acho que essa regra Acaba beneficiando quem deseja cometer infrações Aproveitando-se desse momento Não quer dizer que a pessoa não possa ser responsabilizada Pelo crime posteriormente Mas naquele determinado dia Dependendo do crime que ela vai cometer Ela não pode ser presa E até se estuda, se debate essa lei durante muitos anos Mas ela prevalece até hoje Vamos falar dos casos que podem levar à prisão Durante esses dias E na sequência as notícias policiais Bom, vamos lá Nenhum eleitor poderá ser preso por qualquer autoridade A não ser que seja pego em flagrante delito Ou condenado por crime inafiançável Ou seja, se ele estiver cometendo crime e for pego no flagrante Ou caso ele esteja já condenado Com mandado de prisão por um crime inafiançável A outra exceção é se a pessoa impedir o salvo conduto O direito de transitar de outro cidadão Prejudicando assim o livre exercício do voto Quem for pego praticando esse delito Também poderá ser preso pela autoridade policial Apenas essas exceções Duas mulheres foram assassinadas na madrugada desta quinta-feira Em Araruama, na região dos Lagos As vítimas eram mãe e filha Segundo as informações Fabrício e Flávia foram mortas a tiros Na rua Domingos Moela No bairro Jardim São Paulo A polícia foi acionada no local do crime E os corpos removidos Para o Instituto Médico Legal A ocorrência segue sob investigação Na 118DP D.H.C. de Polícia Ainda não há informações sobre a autoria E motivação do crime Até o fechamento desta edição Ninguém havia sido preso Um homem de 40 anos foi morto a tiros Na manhã desta quinta-feira Na Vila Badejo Em Macaé A vítima foi identificada como Elivaldo de Castro Gomes De acordo com a Polícia Militar Os agentes foram acionados na rua 01 Para verificar o homicídio Conforme a ocorrência Elivaldo estava em uma bicicleta Quando foi atingido pelos disparos Testemunhas disseram que a vítima Trabalhava em uma padaria O corpo do homem foi removido Para o Instituto Médico Legal Na manhã desta última quarta-feira Agentes do Batalhão da Polícia Rodoviária Apreenderam cerca de 200 mil cigarros Distribuídos em mil pacotes Em Casa Emílio de Abreu As equipes realizavam Policiamento na rodovia RJ 106 A altura do quilômetro 142 Em Barra de São João Quando avistaram o veículo em atitude suspeita E fizeram a abordagem Na ação Os agentes encontraram A carga de cigarros Acondicionada em 20 caixas Com 10 mil marços sem nota fiscal Totalizando cerca de 200 mil cigarros Apreendidos Dois homens que estavam no automóvel E o material apreendido Foram encaminhados a 128 DP Delegacia de Polícia Que fica localizada em Rio das Ostras Repercutindo o caso do jovem Igor Domingues Vítima fatal de acidente em Teresópolis No mês de julho Após protestos de familiares e amigos Pedindo por justiça Foi feita uma divulgação para a imprensa Em nota enviada Ao portal de notícias G1 O Tribunal de Justiça do Rio Informou que a denúncia do Ministério Público Contra o acusado Foi aceita pela primeira vaga criminal de Teresópolis Em 17 de agosto Em que o acusado responde ao processo Em liberdade Tendo que cumprir medidas cautelares Impostas pelo juízo Desde o dia 21 de julho Abre aspas Antes de aceitar a denúncia O juízo indeferiu um pedido de prisão temporária E outro de prisão preventiva Fecha aspas Disse o Tribunal de Justiça do Rio Bom, lembrando agora Falar de esporte E o Vasco empatou em casa Com o Londrina em 1x1 Nesse jogo de quinta-feira Não foi bom, né? Bom em relação ao Londrina? Beleza O Londrina não conseguiu Igualar Ou passar o Vasco O Vasco ainda manteve 3 pontos de vantagem Para a equipe paranaense Mas deixou de abrir 5 pontos Ou até 6, né? Caso tivesse ganho o jogo E além disso Viu o Esporte Recife Que ganhou o Clássico em 2º Náutico Se aproximar O Vasco volta a campo Terça-feira, 19h Contra o operário de Ponta Grossa Que luta contra o rebaixamento Então E o Vasco tem sido um péssimo visitante, né? Ou melhor Um bom visitante Para quem o recebe Porque o Vasco não tem pontuado fora de casa Você confere outras notícias do esporte Nas cidades Dos clubes grandes e pequenos do Rio E muito mais no Esporte Mais Com o meu comentário E com a apresentação de Isaac At Falar aí do esporte Destacar Que nós teremos, obviamente Uma rodada sem jogos nesse domingo Em virtude das eleições Mas no Esporte Mais A gente fala Do que está acontecendo Nos campeonatos brasileiros Das diferentes divisões Nos campeonatos estaduais Do Rio de Janeiro Que ainda acontecem Também nas divisões que estão em andamento E falar do esporte da sua cidade Então Esporte Mais Traz aí a minha participação E a apresentação De Isaac At Para finalizar Agradecendo a sua audiência Agradecendo a nossa equipe técnica A gente fala mais uma vez Procure No momento de escolher o seu candidato Pesquisar sobre ele Principalmente Nas questões de deputados Onde muitas vezes O eleitor Vota Sem nem conhecer Em quem está votando E depois Muitas vezes Reclama Do futuro Vale lembrar Que os deputados estaduais E federais Que estarão sendo eleitos Nesse domingo São os responsáveis Por criar As leis Do estado Do Rio de Janeiro E as leis Do país São aqueles Que apresentam leis Que votam As leis E que devem também Fiscalizar os poderes executivos Tanto o governador Quanto o presidente Então votar No deputado É muito mais importante Do que geralmente As pessoas Têm a percepção Então por isso Desejamos aí Que todos Pesquisem Saibam em quem estão votando E que acima de tudo Que tenhamos uma eleição Democrática Transparente E em paz Que os resultados Das urnas Sejam respeitados E que a gente possa Após o resultado Sejam quem forem Os ganhadores Torcer para que eles Possam honrar A confiança Da população Obrigado Um ótimo final de semana Uma boa eleição A todos nós 2 de outubro É o dia do primeiro turno O turno das eleições Eleitoras e eleitores Vão às urnas Votar para os cargos De deputado federal Estadual Ou distrital Senador Governador E presidente Neste ano Mais de 156 milhões De pessoas Estão aptas a votar Você sabia que esse ano Nós votamos para 5 candidatos Deputado federal Deputado estadual Senador Governador E presidente Então Essa aqui é a urna eletrônica Bora aprender como é que vota Deputado federal 4 dígitos Conferiu o voto Converiu o partido Deu tudo certo Confirma Deputado estadual 5 dígitos Deu tudo certo Conferiu o seu voto Confirma Senador Apertou errado É outro candidato Corrige E confirma o voto Ok Deu tudo certo Confirma Governador Dois dígitos Foto e partido Tudo ok Confirma Presidente Cuidado para não votar No governador No lugar do presidente Votou Conferiu o voto Confirmou Não tem nada igual a isso aqui Você também está sentindo Essa vibração Não né Para viver isso aqui De verdade Tem que viver de perto Viaje Vem pra cá Viva de perto A cultura do nosso país Viaje Brasil Sede de experiências incríveis Speed Mag Centro de diagnóstico de serviço completo e clínica de atendimento médico Tratamento rápido, eficaz e acessível para doenças e lesões que precisam de atenção imediata e de especialistas certificados Tomografia computadorizada Tomografia computadorizada Ressonância magnética Ecocardiograma Eletrocardiograma Mamografia digital Raio-X digital Desentometria óssea Ultrassonografia Todos os exames com diagnósticos precisos Faça consulta e exames com segurança Estrada do Bananal 1940 Localizado em Guapimirim, região serrana do estado do Rio de Janeiro Telefone 21 263 263 16 Clinica arroba speedmag.com.br Lugar de mulher é na beleza Venha conhecer nossos tratamentos de harmonização orofacial com a doutora Cláudia Facioli Elevando a sua autoestima Limpeza de pele Pino químico Hidradermoterapia Skin booster Laser terapia Jato de plasma Bioestimuladores Botox Preenchimento facial Bichectomia Lipoaspiração de papada Fios de PDO Tratamento de olheiras IPRF Tratamento de rejuvenescimento Nossa clínica é preparada para o tratamento da mulher A beleza é o diagnóstico para melhor da autoestima Agende uma avaliação Telefone 21 996 15 17 17 Ou 21 971 26 57 23 Shopping da Praça Sala 410 Centro de Magê Acesse o nosso site www.sci-podcast.com 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 Acesse o nosso site www.sci-podcast.com